olá meninas olá meninos tudo bom com vocês hoje eu vou cantar música cover o sol ver se não me esquece não sei se vocês sabem é já deixe seu like se inscreve aqui no meu canal se você ainda não por isso que ative o sininho das notificações gente se você só tá vendo esse vídeo que ainda nem postei vai ver no meu canal é direto no quarto da manu marques e lá tem um monte de coisa divertida vocês vão amar eu tenho certeza absoluta então vem o sol vê se não esquece e me ilumina preciso de você aqui o sol vê se enriquece a minha melanina só você me faz sorrir e toda vez que você vem o mundo fica mais tranqüilo ou tranqüilo que assim seja bem seu brilho é meu abrigo é o abrigo e toda vez que você sai o mundo se distrai quem fica ficou quem for faz faz toda vez que você sai o mundo se distrai quem fica ficou quem só ficou quem foi vai 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 quem foi vai 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 quem por ouça agora essa minha alma e muita minha calma não esqueça que eu existo que as pessoas e fico que me faz ficar Cada vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, 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 quem foi, vai, vai, quem foi, o sol. Tchau gente, espero que vocês tenham gostado.